Eu desejo que o 2020 de Lizzy seja repleto de prosperidade Que ele consiga alcançar os seus objetivos Chegando longe com a sua música 2020 vi mostrar o meu legado Vou matar mais um gajo Júri é da cunha Rapes tão afica gaga gal Tanta e barra fica um mago Muito fumo é cigarro Rapes só falam de carro Tanto choque já não pago Bifa e nem fico num canto Oito anos deu contrato Mas não é como esse rato Vasquer é falar de banco Ou falar do emascar Wet bad game Fica quieto Qual eu espanto Qual que é beat E eu te espanco Nem tenho medo de danos A minha vida é tipo tá Já são seus que foram enterrados Desculpa lembrei o passado Todos cantos Já me chamaram de fraco Mas eu estou aqui Vou matar esses MCs Para um pouco e pensa Lembra-nos niga que apoiam Lembra na mama que apoia Lembra na mama que apoia 2020 é o ano do Lizzy 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 Porque rap e fixe Ele tá a matar Santa dos cadáveres Tás a acostumar Game tá violento Puto tá lá Não aguentas isso Tás a se jota-se É fim de 10 dezembro Que nasci esse miúdo Surra nesses puto Vão prender Falei que mundo Nem falo de mar Nem falo de tênis Mas o puto é fresco Tá do gelo Te congelo Sub-zero Tô a dizer Levo rap Acho que maneiro Vão me chamar brigadeiro Estou a dropar Sem ter respeito Niga eu quero É mercado Eu vou no quero É dinheiro Niga eu quero Esses raps São relento Comigo e aquecimento Nem eu quis ser do teu tempo Eu lamento Calabedo No meu canto A projetar E o meu projeto Bato no meu peito Esses raps São carnet Comandando no teu meio Muita pena Filho é lei Por isso que eu atropelo Por isso que eu atropelo É ter medo Que eu não tenho É ter medo Que eu não tenho É DJ É DJ É o comando No teu teto Eu comando No teu teto No teu teto Mostrando que ela tem muito talento E que ainda pode vir A dar do melhor Da sua música 2020 é o ano do Liz 2020 é o ano do Liz 2020 é o ano do Liz Porque rap e fakes Ele dá uma das São dados cadáver Estás acostumar Game tá violento O puto tá rola Não aguentais isso Tais a CJ Brinquei com putos O acento é grave Foram tantos treinos 2020 sou crack Rebento com o mercado Pensam estão iraque Levem rap Ao contra-ataque Estão a me chamar de Young e Bach Comigo não tem empate Mas aqui não tem compadre KBF chama padre Eis do bem ou és do mal Isso é mutante A minha barração constante Cante Tipo baile funk É o Liz 2020 2020 E o velvente E o velvente zuk